Atenção alunos da rede pública de ensino que desejam ter acesso gratuitamente ao curso de robótica. O SESI, em parceria com a Prefeitura, oferece desde 2015 o curso de inicialização tecnologia da Lego. As inscrições já estão abertas. A roda gigante construída pela Eloá, de 13 anos, é como se representasse os ciclos da vida. E agora que ela está prestes a finalizar um dos seus ciclos, com o final do curso de robótica, a menina já tem planos para continuar estudando na área. Eu quero muito fazer informática. Você quer continuar no mundo da tecnologia? Sim. Por quê? Porque eu gosto, é um negócio que eu gosto mesmo. E é fácil entender o fascínio que a mistura deste mundo eletrônico e digital causam. Basta ver a empolgação com que o Linton, de 14 anos, fala do projeto que desenvolveu durante o curso. Para poder criar, a gente pensou em uma mariposa em si. Então a gente pegou o principal movimento dela, que é o movimento do bater delas. Então a gente pegou esse bater de asas dela e colocou aqui no robô, para poder funcionar. A gente usa principalmente para criar movimento os motores. O motor é essa parte aqui grande. Com ele, a gente conecta ele na caixa, que é isso aqui, para poder gerar o movimento através do computador. Dependendo das funções que a gente colocar aqui, ele pode fazer o movimento do motor para um lado, para o outro, ou até mesmo a velocidade do motor. Localizado na biblioteca do SESI, ao lado da Escola Municipal do Parque São Carlos, o curso é gratuito e está disponível para crianças de 7 até 11 anos, matriculadas no ensino público de Três Lagoas. Miranda Sopran, monitora responsável, fala dos objetivos principais deste curso. Estimular a criatividade do aluno, inserir ele no mundo tecnológico, que é a primeira fase deles na tecnologia, e o raciocínio lógico, onde eles enfrentam o desafio em cada atividade de encontrar soluções. Dividido em módulos, tem duração de 3 até 4 anos. Os alunos iniciantes de 7 anos, eles iniciam pela temporada amarela, que é uma temporada mais fácil, onde eles vão conhecer melhor as peças, onde eles vão se interagir com o grupo, porque cada grupo, são 3 alunos em cada grupo, em cada maleta, vamos dizer assim, a maleta da temporada amarela. São 3 alunos, em uma semana ele é o construtor, na outra semana esse aluno que foi construtor, ele vai ser o programador, que vai para o computador fazer o programa, e na outra semana esse aluno vai ser o organizador. Então tem um rodízio onde a criança se interage, aprendendo a dividir o espaço com os demais. As inscrições estão abertas, ainda existem vagas e podem ser feitas diretamente na biblioteca do SESI, ou em caso de alguma dúvida, é possível entrar em contato pelo telefone. A mãe ou o pai, o responsável, deve vir fazer a matrícula, trazendo os xerx da certidão de nascimento, os xerx do RG e CPF da mãe, comprovante de residência e matrícula, atestado de matrícula que a criança está matriculada na rede pública. E aí a matrícula é feita, as aulas são uma vez na semana, durante duas horas de aula, uma vez na semana, e aí é o decorrer das etapas mesmo, temporada amarela, temporada verde, azul e assim por diante. E de forma gratuita? De forma gratuita, totalmente gratuita. De forma gratuita.